A partir deste momento, inicia-se a gravação. O governo do estado da Paraíba, através da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado, AESA, em cumprimento ao seu programa de capacitações do ano 2023, realizou hoje, dia 27 de setembro de 2023, no formato virtual, das 9 às 12, o curso de capacitação sobre fiscalização em recursos hídricos, que será ministrado pelo senhor Pedro Crisóstomo Freire, gerente executivo de fiscalização da AESA. Essa capacitação também é transmitida pelo YouTube, o canal Google Meet e o canal YouTube da AESA. O objetivo dessa capacitação é capacitar os participantes de conhecimentos sobre a narrativa aplicada ao uso dos recursos hídricos. Então, para a abertura deste momento, a gente convida o nosso diretor administrativo financeiro, o doutor Joacim Mendes, para fazer essa abertura. Bom dia, dona Célia, obrigado pelo espaço. Cumprimentar a todos os colegas aqui nessa sala, alguns de ação clientes, dessas capacitações de AESA, e a gente tem a satisfação imensa de todos que voltam. Quando alguém volta a participar dessas capacitações, é porque realmente nós temos sentido um grande efeito, e a AESA tem tido destaque em vários estados do nosso país com essas capacitações. Nós iniciamos essas capacitações com a equipe que coordena esses cursos, na pessoa da doutora Cátia Medeiros, e os resultados têm sido muito satisfatórios. Para vocês terem uma ideia, são 24 estados já, desde 2021, que participam dessas capacitações, e nossos técnicos. A exemplo do doutor Pedro Freire, que está nessa manhã com vocês, falando sobre a fiscalização dos arquivos de uso, e outros técnicos nossos, na área de barragem, na área de qualidade de água, e tanta cobrança, e tantas outras áreas, que nós ofertamos essas capacitações, e que tem tido grande êxito. Eu quero cumprimentar tantos colegas, o Ricardo Ramos, que já passou pela AESA aí, um abraço, Ricardo, nosso amigo Amílio, amigos do Rio Grande do Norte, cumprimentar todos que estão através do YouTube também, cumprimentar o diretor Berange, que está conosco, que vai fazer uma participação também nessa manhã, nessa capacitação, e dizer que nós estamos com inscrições abertas do primeiro simpósio de segurança de barragem, será, teremos dias interessantes nessas discussões de segurança de barragem, onde a Agência Nacional tem tido toda uma preocupação nessa área, e vai ser, vai ser uma capacitação também interessante, será presencial, e a gente convida aos amigos que estão aqui nessa sala, para que se inscrevam, já está disponível aí, as inscrições já estão abertas, até o dia 30 de 11, e a gente gostaria que todos vocês também estivessem aqui em uma pessoa, os que estão de fora, a participarem dessa, desse primeiro simpósio de segurança de barragem. Então, assim, para não me alongar, eu quero... Outro evento importante, através da Defesa Civil, nosso colega Brito, que está aqui na sala, nós teremos esse evento em Campina Grande, na próxima semana, falando sobre os impactos e mitigação da seca no estado da Paraíba, e nós temos a nossa meteorologista Marley, que vai palestrar também sobre os efeitos do elmio na seca. Então, são capacitações e temas e discussões importantes, porque isso está afetando a todos nós, nós estamos acompanhando o quanto têm sido as alterações do clima, as mudanças do clima, e nós não podemos deixar de acompanhar e tomar o conhecimento do que está acontecendo. Isso, nós temos consequências em nossas vidas, e é importante que estejamos aí acompanhando tudo isso. E a ESA, o estado da Paraíba, oferta essas capacitações, esses treinamentos, essas discussões para todos vocês, principalmente que fazem parte do sistema de gestão de recursos dívidos, nos comitês, nos órgãos estaduais, e a gente faz questão e convida vocês a participarem desses eventos. Eu desejo que tenham uma manhã rígida, nosso amigo Pedro Freire já é conhecido aí por quase todos, com grande experiência na área de fiscalização de recursos dívidos, e é nosso técnico e gerente aqui da ESA. Então, Dona Sérgio, muito obrigado, Pedro Freire, uma boa manhã, vamos acompanhar aqui um pouquinho, vamos cuidar da nossa vida. Um grande abraço. Obrigada, doutor Joacim. e o nosso ministrante de hoje é o senhor Pedro Freire, ele é bacharel em ciências jurídicas, especialista em educação, mestre em gestão e regulação de recursos hídricos. Atualmente, ele é o gerente executivo de fiscalização da ESA. A partir deste momento, é com o doutor Pedro. Bom dia a todas e todos. Aqui, em nome do meu amigo Emílio, quero cumprimentar todos os participantes de comitês, que eu imagino ter uma grande quantidade de membros. ao doutor José Marinho, quero, em nome dele, cumprimentar todos os demais técnicos que estejam nos ouvindo e que estejam a nos assistir e dizer que é mais uma honra. Como disse o doutor Joacim, o nosso trabalho de agência é também um trabalho educacional, não é só um trabalho punitivo nem fiscalizatório. Nós temos, graças a Deus, o apoio, temos tido, graças a Deus, o apoio desta diretoria e de outras passadas para que possamos ver a fiscalização como um meio pedagógico de se alcançar a regularização reclamada. Isso tem sido muito bom para mim, tem sido muito bom, no meu modo de ver, para a agência, porque nós não temos nos nossos percalços desagrados de uma fiscalização punitiva. E isso, se retrato do doutor Joacim, do doutor Berange, amigo Ricardo, não há oportunidade dessas quando eu estou pela segunda vez a conversar sobre fiscalização de recursos hídricos e ter um público de tamanha monta. Basta que vocês me digam que agora nós estamos com 70 colegas e assim me permitam tratar na mesa, mas ainda adentrar-se, porque nós tivemos um número de 287 inscritos para participar dessa fala. Isso me deixa muito lisonjeado, me deixa muito agradecido. Digo até, doutor Joacim, que se eu não receber o salário desse mês, já estou satisfeito. Meus amigos, a fiscalização, como eu digo, é uma coisa, é uma coisa muito... muito... Só um instantinho. Só um instantinho que eu vou abrir aqui os slides para a gente começar a trabalhar em função deles. Desculpa que eu sou meio atrasado nessa história de TI, viu? Eu tenho que ter um auxílio aqui para abrir até os slides. mas certamente será compensado o atraso. Vocês me confirmam a aparência na tela de cada um dos slides? Por favor. O senhor está compartilhando, sim, a tela, mas está no seu e-mail. Está na tela do seu e-mail, tem que ser da sua apresentação. Então, mais uma vez, Aline, foi bom se você tem avisado, porque Neves está aqui tentando colocar como deve ser. Só um minuto, pessoal. Então, vamos lá... Agora... Vamos lá... Legenda Adriana Zanotto 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 Estou, é só clicar aí embaixo, ao lado de comentários tem alguns ícones, aí o último você pode clicar que ele começa a apresentar. Clique em F5 Por favor, clique em F5 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 Eu vou lá É só clicar nesse íconezinho, né, Vinha, perto da setinha que dá zoom e tira o zoom F5 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 estava sentindo sua falta, né? Você viu que o seu colega Brito está aí, na sala? Seja bem-vindo, viu? Pois é, Maria Célia, muito nos honra a presença do professor Brito aí, viu? Seja bem-vindo, Brito. Isso, gente, é enquanto o professor entra aqui, tá certo? Só a gente está assim, interagindo um pouquinho aqui. Deixa eu cortar aqui. Isso acontece, é normal, né? Para a gente é assim, normalmente a gente nunca teve problema, mas uma vez é a primeira, né? Acontece. Só um minutinho. Deixa eu... Rapidinho a gente entra, viu? Com certeza, é uma capacitação muito atraente, né? Que vai deixar todo mundo assim, bem encantado. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 É a primeira vez que eu vou participar de uma capacitação com Pedro Freire nervoso, viu? Você vai ver o que é a eloquência, conhecendo a capacidade dele, dispensa slide, dispensa qualquer coisa. Manda ver, Pedro. Nós temos fé em você, Pedro. Pedro é uma potência, cara calmo, sensível, gente boa. Meus amigos, minhas amigas, os dias sobretudo, eu tenho que me desculpar, mesmo assim, justificando que fiscalização é realmente uma missão muito complicada. Até para a apresentação de alguma coisa sobre a fiscalização é complicada. Mas, graças a Deus, pelo menos vocês estão me ouvindo, já é uma grande coisa e como diziam outros colegas, que eu não me lembro qual, não precisava nem de slide para eu falar três horas com vocês. Mas, como a tecnologia manda, a gente vai ter que fazer uso dessa questão. Eu queria dizer a vocês que essa oportunidade é muito ímpar, porque nós precisamos ter consciência da responsabilidade coletiva de todos nós. Eu sempre tenho dito em minhas falas que o poder público não é único na gestão dos recursos hídricos e a própria Lei 94.33 já diz isso. É preciso descentralizar as ações e é preciso distribuí-las com a sociedade. Eu começaria falando, nesta oportunidade, do artigo... Seu Pedro, já estou compartilhando, viu? Seu Pedro, pode iniciar aqui, pode me pedir que eu vou passando aqui a apresentação. Minha filha, me manda... Eu já estou falando, eu queria que você botasse lá no slide do artigo 225 da Constituição Federal. O senhor me fala que eu vou passando, tá bom? Ok. O senhor está vendo minha apresentação aí? Está vendo eu compartilhando? Eu vou desligar meu áudio, o senhor me dá um ok, eu vou compartilhar. Ok, ok. Pronto, adianta. Aí, a partir daí. A partir daí, eu acho que você pode, já adianta. Isso aí eu já falei em poucas palavras, eu queria começar falando disso. Voltando à questão da fiscalização em recursos hídricos. Primeiro, eu quero deixar claro, meus amigos e minhas amigas, que é preciso fazer a distinção entre recursos hídricos e água. Por que fiscalização em recursos hídricos? Porque nós estamos a falar da água como um insumo de produtividade. Da água como bem econômico. E por ser bem econômico, o próprio nome já diz, gera recursos financeiros. E se gera recursos financeiros, no Brasil ou no mundo capitalista, todo mundo vai querer explorar a água ao seu bel prazer. Por isso que é preponderante e necessária a fiscalização do uso dos recursos hídricos. E aqui, mais particularmente, a gente, enquanto agência de agricultura de água da Paraíba, tem uma expressividade no que diz respeito à prevenção e à repressão. A lei manda que se reprima. E nós, enquanto educadores, seguimos o caminho da prevenção e da pedagogia. Ambos as vertentes levando para o cumprimento da legislação. O que a gente vai comentar sobre ela é alguma parte. Por outro lado, através desse trabalho de fiscalização, a gente divulga os preceitos legais. Obviamente, como meio de se atingir o fim do uso dos recursos hídricos, que é através da regularização desses. Assim, está associada a autógrafo do direito de uso da água e licença para implantação de obra hídrica dentro desse contexto de regularização do uso. Por favor, além do próximo. Na Paraíba, a ação fiscalizadora cabe à AESA, criada pela Lei nº 7.709,05, a qual possui, dentro das suas atribuições, a de fiscalizar com o poder de polícia a construção e as condições operacionais de poços, barragens e outras obras de aproveitamento hídrico, os usos de recursos hídricos superficiais subterrâneos e da infraestrutura hídrica pública nos corpos de água do domínio estadual e, mediante delegação expressa, nos domínios da União que ocorrem em território paraibano. E aí eu faço uma ressalva e um convite a todos para nós pensarmos mais detalhadamente sobre essa delegação quando a gente for falar de dominialidade do uso. Por favor, Aline, para se manter uma fiscalização rotineira e, evidentemente, coerente, a gente dispõe, graças a Deus, somos uma das poucas gestões de água do Brasil, a ter o seu próprio manual de fiscalização do uso de recursos hídricos, ou seja, a disciplinarmos os procedimentos administrativos e técnicos no correr ou no carrear da fiscalização. Por favor, Aline, nós agora começaremos a falar dos aspectos legais da fiscalização, a que eu mais me proponho neste momento e, como eu já disse antes, começando a falar do artigo 225 da Constituição Federal, porque eu estimo ser a abrangência de todos os contextos que envolvem a fiscalização e que envolvem a gestão dos recursos hídricos, porque esse artigo diz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo é essencial a assadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público, observem isso, e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, gente, o que nós estamos fazendo, vocês aí em cada lugar seu e eu aqui neste lugar, é o que manda a Constituição. Nós precisamos estar nos preocupando diuturnamente com essa qualidade de vida que queremos dar para as nossas futuras gerações. Assim, nós podemos assegurar a atual, a de hoje e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Este é o propósito preponderante da gestão dos recursos hídricos. Por favor, Aline, o próximo slide diz o seguinte. Aí nós já começamos a trabalhar com a lei das águas, exatamente provando a necessidade do que prega o artigo 225, se estabeleceu a política nacional de recursos hídricos. Essa, baseadas em fundamentos seguintes. A água, minha gente, é um bem de domínio público. Eu sempre tenho dito no meu trabalho que a água não tem dono. Todos nós, e cada um de nós, é dono da água que estivermos à frente. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Então, gente, se nós temos apenas um litro d'água, a prioridade pelo uso dele é o abastecimento humano. Em sobrando, será o abastecimento animal, será a dessedentação animal. Olhe como é interessante dentro dos fundamentos da 94-33. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Vejam que importância tem uma bacia hidrográfica por menor que seja. É nela que nós devemos implementar toda a política voltada para os recursos hídricos e dos recursos hídricos dependentes à política. Por outro, uma gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Para quem não conhece, aí nós falamos dos Comitês de Bacias Hidrográficas que, graças a Deus, na Paraíba nós temos três estaduais e um federal. Esse, juntamente com o Estado do Rio Grande do Norte, o Comitê do Piancó-Piranjaçu. Inclusive, aqui nessa sala com a presença não só de Hermídio, mas de Marconde, o nosso secretário executivo lá do Comitê do Piancó-Piranjaçu. Assim, gente, nós ratificamos ou implementamos a política de cumprimento do artigo 225 da Constituição Federal. Por favor, Aline, dentro desses aspectos legais da fiscalização e comprometido com o que diz a Lei 94.33 e a Constituição Federal, existe, aí sim, o Código Penal Brasileiro que nos favorece no que diz respeito à imposição do cumprimento dessas duas normas, tanto da Constituição como da 94.33. Por quê? Porque o Código Penal Brasileiro, no artigo 155, ele já diz que subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel é crime. E esse, parágrafo terceiro, é claro, é que para si a coisa móvel é energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Há pouco, nós dissemos que a água tendo valor econômico assim chamada recurso hídrico evidentemente que se enquadra exatamente dentro desse aspecto legal. A pessoa, o indivíduo, o usuário que se atrever a usar a água, quer seja do subsolo, que seja superficial, para bem próprio, para consumo econômico, para bem efeitorias econômicas, ele é obrigado a ter autorização ou a licença do órgão gestor porque se não se equipara ao crime de furto o que ninguém certamente vai querer nele se envolver. Mais para frente, Aline, por favor. Depois de sabermos que é crime tirar a água sem regularização, nós também precisamos saber que essa água retirada, mesmo autorizada pelo órgão gestor, ela tem que ser supervisionada, ela tem que ser mensurada, porque se nós temos a obrigatoriedade com o zelo da qualidade, também teremos com o zelo da quantidade da água a disponibilizar para as nossas futuras gerações e para a geração atual, diga-se passagem. Então, concomitantemente ao uso dessa água, à licença para o uso dessa água, nós precisamos também ter o controle sobre a vazão dessa água. E aí, eu fiz questão, e aqui peço permissão, se me considerarem egoísta, de fazer ciência dessa resolução, que embora seja uma resolução de cunho nacional, mas, enquanto não existe no Estado algo contrário, ela perdurará, ou ela prevalecerá para todos os Estados da nação. Diz o seguinte, a resolução número 16, estabelece critérios gerais para o toro do direito de uso de recursos hídricos, no uso da competência que lhe são conferidas de 177, e conforme disposto em seu regimento interno, e considerando uma série considerada que eles citam lá na resolução, que eu achei necessário colocar aqui, o artigo 30 diz o seguinte, o ato administrativo de outorga não exime o outorgado do cumprimento da legislação ambiental pertinente, ou das exigências que venham a ser feitas por outros órgãos e entidades competentes. isso nos autoriza a ter aquele poder de polícia que eu falei no começo da nossa fala, a fiscalização do uso de recursos hídricos detende o poder de polícia em função disso que diz essa resolução e sem falar de outras emendas de resolução pertinente. veja o artigo 31, o outorgado deverá implantar e manter o monitoramento da vazão captada e ou lançada e da qualidade do efluente encaminhando a autoridade outorgante os dados observados cometidos na forma preconizada no ato da outorga. melhor dizendo, se eu, Pedro Freire, eu tenho uma outorga com uma vazão declarada de 10 mil metros cubos por ano e eu estiver consumindo 12 mil metros cubos por ano, eu estou incoerente com a minha contratação ou com a minha licença concedida pelo órgão gestor. Se eu tenho uma indústria que lanço 200 mil metros cubos de efluentes e eu estou declarando que lanço 250, aliás, se eu estou declarando que lanço 150, eu estou incoerente com a minha outorga ou com a minha licença de direito de uso. Por isso que eu considero essa resolução importante e ela já tem sido aplicada no nosso complexo Rio Piancó Piranhas Açú, eu falo complexo e me permito justificar pela diversidade de usos que nós temos ao longo dos seus 137 clãs, não me engano, e aí a ANA, a Agência Nacional de Águas, já está na nossa frente, que lá já faz esse controle de vazão dos usos declarados ou dos usos licenciados. Por isso que eu fiz questão de citar isso aqui, para que todos nós, como eu disse no começo, responsáveis pelo bem comum dos recursos hídricos e pela preservação da qualidade e quantidade da água, a gente seja um fiscal. Claro, dentro do número de outorgas concedidas pela ESA, nós não podemos fiscalizar a todos, mas, com certeza, no adentrado tempo, a gente vai se moldando a essa condição de fiscal também do volume consumido, não só fiscal do uso, mas também do volume declaradamente consumido. E assim, eu conclamo a todos vocês, para que a gente tenha esse embasamento e que, a partir dele, sejamos todos um só na fiscalização do uso dos recursos hídricos. Vamos à frente, minha amiga Aline, por favor. Aí, está exatamente a mostrar-se um trabalho realizado pelo nosso amigo Gérald, quando por aqui passava, no canal governador Antônio Maris, também chamado ou conhecido por Canal da Redenção, que vai da barragem Mãe d'Água até o Depivas, até o Pivas, ou seja, o projeto de irrigação das vases de Sousa. Esse canal, só para fazer aqui um adendo, a justificativa do fato, ele, em 2013, tinha 114 usuários retirando água do canal, sem o mínimo controle de vazão e sem a mínima responsabilidade com ela. Inclusive, tinha gente que fazia irrigação por inundação. Vejam que absurdo. Se tirando água de um canal que tinha como objetivo principal atender um projeto de irrigação e ele, exatamente, ou eles, alguns, inclusive, tirando água sem a menor responsabilidade. não tinha o menor compromisso com o compromisso nosso de atender o projeto de irrigação. E aí, graças à nossa inteligência de toda a ESA, nós chegamos a fazer essa medição de vazão, não dos 114, porque certamente esse número diminuiu, todo mundo não ia querer ter essa vazão controlada, porque o indivíduo, o usuário que tem uma vazão à sua vontade, saber que vai ter essa vazão definida ou controlada, certamente ele saía fora. E aí aconteceu e nós estávamos aí, eu e Gerald, fazendo a medição ultrassônica por tubo, ou seja, por dimensão, porque aí, através de cada tubo de 20, de 32, de 50, de 100 milímetros, a gente fez a medição e certamente seria a mesma medição para todos ou aproximadamente e a gente chegou a mensurar o uso que estava se dando ao longo do canal através desses cálculos de medição de vazão. Por isso que eu digo, é um estabelecimento de vontade a se cumprir no futuro e nós não pudemos também estar autorizando qualquer consumo ou todos os consumos sem mensurar a quantidade dele. Mais à frente, Helene, por favor. Aí, ainda falando dos aspectos legais da fiscalização, nós temos o que para muitos é conhecido, mas que para também outros não é conhecido, a Lei Estadual 6.308, que é a nossa Política Estadual de Recursos e Hídricos. Através dela foi definida a nossa Política Estadual ou a Política Estadual de Recursos da Paraíba. E aí, no artigo 5º, diz o seguinte, no âmbito da competência do Estado, entenda-se Paraíba, qualquer intervenção nos custos de água ou aquífero que implique na utilização dos recursos hídricos, a execução de obras ou serviços que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade dos mesmos, depende da autorização do órgão gestor do sistema de planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos do Estado da Paraíba. Assim, inteligentemente fora criada, conforme o Parágrafo primeiro, a Agência Executiva de Gestão de Água da Paraíba, que pelos seus serviços cobrará uma taxa administrativa para fazer face às despesas de análise processual de vistoria técnica para fins de outorga de direito de uso de recursos hídricos e de licença de obra hídrica, cujos critérios e valores serão estabelecidos por decreto do Poder Executivo. Isso, gente, eu faço uma parte porque no meu dia a dia tenho ouvido reclamações de se cobrar essa taxa quando a instituição é pública e eu graças a Deus tenho procurado me defender e defender essa gestão dizendo que por ser público usar dinheiro público nós também não podemos fazer abuso dele e se eu tenho qualquer colega que se deslocar a uma determinada localidade certamente vai gerar despesas e essas despesas tem que ser cobertas tem que ser pagas pelo próprio usuário que foi visitado em função disso eu fiz questão de deixar claro que essa taxa administrativa é uma 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 predeterminação legal a ESA jamais cobraria uma taxa que não fosse amparada na legislação e diga-se passagem está até defasada porque para vocês terem ideia hoje para se ter uma outorga de irrigação de um hectare se paga em média 43 reais por ano realmente está defasada essa taxa mas não vamos questionar isso Alinezinha por favor Aline é aí onde eu quero demonstrar ainda voltando para o canal a aberração do que acontecia lá antes de a gente fazer esse controle de medição de vazão de cadastramento e de concessão de uso ao longo do canal vejam três tubos saindo do canal que a gente chama sifão 24 horas por dia retirando água desse canal com destinação absurdas inclusive como eu disse a vocês para fazer irrigação de coqueiro por inundação inundação que a gente chama por alagando a água jogando a água a qualquer troco a troco da topografia para onde a topografia pendesse a água estaria pendendo isso graças a Deus e graças a nossa modéstia participação quando eu digo o nosso não é só minha da ESA a gente conseguiu delimitar a gente conseguiu diminuir esses abusos mais uma vez por favor depois da política estadual de recursos hídricos aí nós temos ainda a lei 3.308 6.308 que diz o seguinte em função daquilo absurdo que eu mostrei agora há pouco dependerá de cadastramento e da outorna do direito de uso pelo órgão gestor a derivação de água de seu curso ou depósito superficial ou subterrâneo para fim de utilização no abastecimento urbano industrial agrícola e outros bem como lançamento de efluentes nos corpos de água obedecida a legislação federal e estadual aí eu chamo eu remeto para a resolução do constitucional de recursos hídricos que fala exatamente sobre a obediência a legislação federal e estadual parágrafo único a outorna não implica na alienação parcial das águas que são inalienáveis mas simples o direito do seu uso volto a dizer ainda conforme diz a 9433 a lei federal a água é um recurso de bem ou de uso comum nós não podemos ser dono dela nós podemos apenas usá-la no tocante ao que foi nos autorizado por isso e eu acho e aqui mais uma vez peço o ouvido de todos para a responsabilidade que cada um de nós tem sobre a nossa água disponível tanto superficialmente e muito mais subterrânea subterrânea porque nós não a sabemos ou nós não a conhecemos na sua totalidade aí é que a responsabilidade é incomensurável bom eu mostrei aqui a vocês uma foto ou uma imagem do açude Saulo Maia quando nós temos alguns caminhões pipas fazendo transporte dessa água para tal otorgada né e consequentemente autorizados os caminhões a transportarem a água porque o nosso o nosso trabalho através de carros pipas implica em se otorgar aquele que estiver tirando a água do açude para o caminhão e também autorizar aquele que está transportando a água do açude para o seu destino final então nós nos nos dispomos a otorgar se o próprio caminhoneiro é quem faz a utilização da água aí ele ele mesmo vai ter que ter sua otorga se ele é abastecido ou alguém enche o caminhão dele é esse que abastece é esse que enche o caminhão dele que vai ter que declarar a otorga em função do volume que ele capta do açude aí sim nessa situação o caminhoneiro ou pipeiro apenas precisa de uma autorização para o tráfego com essa água mais pra frente além de aí já voltando se destinando ao nosso aspecto estadual nós temos o decreto 19.258 de 1997 que fala do controle técnico de obras e serviços de obra hídrica imagine você se nós temos a obrigação de mantermos a quantidade e a qualidade da água possível de um bom uso pela sociedade nós tínhamos também que ter um controle sobre os reservatórios ou sobre a exploração dessa água então esse decreto diz o seguinte regulamente o controle técnico das obras e serviços de oferta hídrica e das outras providências veja o que diz o artigo 5º dependerá de licença prévia da secretaria extraordinária do meio ambiente e aqui eu quero ressaltar que o decreto é de 97 a ESA ainda não existia e a ESA é de 2005 dos recursos hídricos e minerais a execução de qualquer obra ou serviço de obra hídrica eu vou repetir dependerá de licença prévia qualquer obra ou serviço de obra hídrica de oferta hídrica nas águas do domínio do Estado da Paraíba susceptíveis de alterar o regime a quantidade ou qualidade de recursos hídricos notadamente as estruturas hidráulicas que constam de açude transposição de água bruta barragem de regularização e pulso por isso gente que eu fico é vaidecido de contar com mais de 95 pessoas participando desse curso que eu sei que a partir das 12 horas de hoje nós vamos ter mais de 95 fiscais porque nós não podemos estar sós nós precisamos estarmos irmanados porque é comum se perfurar um poço é comum se barrar uma água ou barrar um rio desculpem é comum se transportar uma água por adução sem se dar o menor respeito pela lei aqui eu mostro e eu peço a vocês que me acompanhem na cobrança porque nós estamos embasados no aspecto legal construir açude perfurar poço o transportar água é obrigatoriamente dependerá de uma licença e aí todo aquele que perfurar poço todo aquele que fizer uma barragem todo aquele que fizer uma adução e eu vou dar um exemplo de adução determinadas pessoas por se distanciar de um rio ou de um manancial eles precisam transportar essa água eu aqui para dar um exemplo mais prático no município de Pera Lavrada eu pude constatar que um usuário transportava a água do açude São Gonçalo durante pelo curso de 3 km para encher outro açude dele menor e desse açude dele menor fazer a irrigação de 8 hectares de tomate então esse percurso que a água leva esse percurso que por onde a água passa é o que a gente chama de adução e para se fazer uma adutora dessa natureza é preciso que tenhamos licença do órgão gestor a mesma coisa gente é perfurar um poço e eu gosto de dar os exemplos vocês me desculpem mas eu fico satisfeito com esses exemplos outro dia lá em Cajazeiras na comunidade Cajazeiras velha a gente falando exatamente disso de necessidade de licença para perfuração do poço aí uma pessoa perguntara na reunião quer dizer que eu não mando na minha terra eu não mando mais na minha propriedade o governo quer mandar até no que é meu eu disse não amigo você está redondamente enganado o governo não quer mandar no que é seu não o governo quer mandar no que é do governo do que é nosso que é meu que é seu que é todos que estão no presente porque porque você quando compra uma terra você está comprando um solo o subsolo não tem dono e por não ter dono o governo tem que ter responsabilidade com ele se você conseguir perfurar um poço com um metro de profundidade de água eu não vou mais pedir sua licença não agora se passar de um metro para você perfurar o subsolo você tem que ter a licença no entanto o rapaz se convenceu que realmente é preciso a gente ter licença no final de contas a gente é uma responsabilidade incomensurável você perfurar um subsolo sem saber ou sem ter conhecimento certamente por muitas pessoas que perfuram ao longo do estado não tem conhecimento da rocha contida naquele subsolo e vai perfurar um poço imagina que pode gerar algum problema de ordem física por isso que essa licença tem que ser prévia você tem que requerer a licença no caso da Paraíba da ESA a ESA responsavelmente vai conceder ou não a licença porque aí concedendo qualquer coisa que possa acontecer infelizmente a responsabilidade é compartilhada vamos para frente por favor aí está exatamente no exemplo da irresponsabilidade com a retração de água com a contenção de água eu vou ser sincero com vocês essa foto retrata ou essa imagem retrata uma situação no Rio Bodó Congó em Campina Grande vocês vejam que o Rio Bodó Congó Campina Grande nessa localidade aí tem 70% de esgotos na cidade mesmo assim o indivíduo ainda colocou uns sacos de areia e pedras para reter essa água e dela fazer uso na irrigação de dois hectares de capim elefante que ele inclusive cultiva explora esse capim apenas para comercializar ele não usa dele mas vende para as pessoas de Campina Grande que precisarem alimentar seus animais vejam que nós não estivermos de prontidão se nós não estivermos irmanados na fiscalização dos recursos hídricos isso aí vai acontecer demasiadamente então é preciso que nós estejamos juntos não se pode fazer uma contenção de água principalmente de água de esgoto para fazer irrigação tudo bem que se faça agora com a água tratada e lá na frente depois dessa passagem aí a Cajepa tem uma unidade de tratamento de esgoto sim aí a partir dela a água é usada ao longo do rio embora nós não permitamos para irrigação de hortaliças de folhagem mas podemos permitir para irrigação de outras culturas que não tem comprometimento na saúde alimentar mesmo assim depois de a água tratada pela Cajepa ou pela companhia de água e esgoto então isso aí foi um retrato para vocês do que seria ou do que é a obrigação de todos nós no cumprimento desse decreto 19 e de 58 por favor Aline aproveitando aqui fazendo um comercial eu gostaria de dizer para vocês que pelo entendimento da equipe que nos ajuda na coordenação desses cursos as perguntas deverão ser formuladas no final da apresentação nós vamos determinar um tempo no final dela para respostas e perguntas inclusive para aproveitar o comercial devo dizer que o doutor Berange nosso diretor de acompanhamento e controle vai também no final desse curso claro que não não é no final mas no final dele vai proferir uma fala sobre a utilização e a importância do drone na fiscalização que eu acho muito mais aliás eu acho não ele é muito competente nisso e eu não quero me atrever a falar qualquer coisa então vamos para a frente isso aí sim decreto 19 e 260 também de 1997 é co-irmão do 258 porque um trata da obra hídrica o outro trata da água que vai ser captada dessa obra hídrica então o artigo 28 diz o seguinte a fiscalização do cumprimento deste regulamento e das normas pelo dele decorrentes será exercida pela secretaria extraordinária do meio ambiente de recursos e minerais ou por agentes pessoas físicas ou jurídicas por ela expressamente credenciados a constituição já credencia todo cidadão ser um agente não precisa ser credenciado a constituição já exprime essa vontade de que todos sejam agentes de fiscalização voltando aqui ao decreto esse decreto ele regulamenta o toque do direito de uso dos recursos hídricos como dizia vocês enquanto o 19.258 trata da obra hídrica esse aqui trata do uso da água represada ou captada da obra hídrica no exercício da ação fiscalizadora ficam assegurados aos servidores ou agentes credenciados a entrada e a permanência pelo tempo que se torna necessário em estabelecimentos públicos ou privados aí eu quero exatamente me distanciar de vocês enquanto cidadãos somos porém eu conto com um artifício da gerência de fiscalização do órgão gestor e os nossos colegas agentes credenciados estão exatamente com direito a entrar e permanecer pelo tempo que se tornar necessário em estabelecimento público ou privado é claro que a gente não pode infringir a lei não podemos ultrapassar o direito mas nós podemos contar com o apoio da força militar para se necessário entrarmos nos e permanecer nos em algum ambiente suspeito de irregularidade no uso da água ou na emissão de afluência aquele que se negar nos receber infelizmente nós vamos ter que usar daquele poder de polícia e buscar a polícia verdadeiramente para nos acompanhar e nos fazer entrar a força e lá permanecer pelo tempo necessário então observem que eu me distanciei de vocês não é porque vocês vão deixar de fiscalizar não deixar de nos ajudar é porque vocês não vão poder usar desse artifício mas vão poder mandar a sua contribuição para nós que usaremos desse artifício então a ESA não se exime de fazer qualquer fiscalização pelo contrário a determinação que eu tenho dos diretores da ESA é de apurar todas as denúncias que porventuras a nós sejam encaminhadas claro que nós não podemos sair daqui para apurar uma denúncia só uma só denúncia em Carrazeiras porque nós temos a nossa equipe regional em Carrazeiras a Souza aliás desculpe mas certamente todas as denúncias encaminhadas a ESA por determinação da diretoria deve ser apurada e eu acho que é muito mais do que nossa obrigação é nosso dever e afinal de contas nós devemos satisfação à sociedade vamos para frente Aline bom aí está exatamente uma uma forma de mostrar para vocês a fiscalização feita num determinado manancial onde existe essa essa esse conjunto eletrobomba flutuante e que aí denota exatamente a preocupação da pessoa ou do usuário de estar removendo recolocando essa flutuante em partes diferentes do manancial e por assim sendo ele tem que ter realmente a licença de uso da água tem como a gente tem que estar mais preocupado com a medição de vazão dele porque essa pessoa nem sabe o volume de água que tira certamente e é uma forma também de a gente buscar a regularização do uso é fiscalizando essas bombas existentes em determinados reservatórios Aline por favor ainda continuando com 19.260 que é o lei que trata é o decreto que trata da regulamentação da outorga do direito de uso o artigo 6º diz o seguinte dependerá de prévia outorga da Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente dos Recursos e Minerais o uso de águas dominais do Estado da Paraíba que envolva veja aonde nós vamos para alcançarmos a regularização do uso da água todos esses incisos implicam em regularização da água primeiro derivação ou captação de parcela de recursos hídricos existentes em um corpo de água para consumo final ou para insumo de processo produtivo consumo final para alimentação humana para dessedentação animal ou processo produtivo de irrigação de tomate de cana de açúcar ou que seja até um centro de lazer um centro de lazer que embora seja um uso não consultivo porque a pessoa não consome na sua totalidade a água ele consome uma pequena parte porque o uso não consultivo a água quando não está no seu estado natural mas ela será devolvida posterior ao uso e eu vou dar o exemplo existem existem centros de lazer no estado da Paraíba que retira a água de um rio para alimentar as piscinas e no final de semana ou após o final de semana devolve a água das piscinas ao rio isso eu já pude ver no estado da Paraíba então ele praticamente não consome a água a água que ele vai consumir é a água que saiu nos corpos de quem tomou banho naquela piscina que é insignificante não é? outra coisa o lançamento é um corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos em um corpo de água para consumo não desculpe e demais resíduos líquidos gasosos com o fim de sua diluição transporte e assimilação de esgotos urbanos industriais é comum se jogar esgoto no rio infelizmente nós não temos ainda a educação de procurarmos reter esses esgotos nós que eu digo parte da população e existem indústrias que tem a consciência até pela obrigatoriedade junto ao direito ambiental de fazer o tratamento desse esgoto para posteriormente ser lançado no rio com a obrigação de lançar na mesma classe enquadrada que seja a classe 2 na maioria dos casos ele tem a obrigação de devolver ao rio a água conforme ele retirou e aqui eu vou dar um exemplo existem muitos carcinicultores que retiram água do rio ou de açude ou de poço para fazer sua criação e aí eles se obrigam em fazer lagoas ou tanques de contenção ou contos de tratamento dessa água para reutilização em função ou em virtude de não poder devolver a água como ela saiu do tanque de criação para o rio ou para o açude e etc por fim qualquer outro tipo de uso que altere o regime a quantidade e a qualidade da água e aí vocês podem fazer uma pergunta já vou responder antes dela você bota 20 tanques dentro do açude tanque rio que a gente chama são tanques aquáticos que se usa para criação de peixe para confinamento de peixe isso vocês podiam me perguntar a gente usa água para criar peixe em confinamento usa usa água aí você pergunta mas e vai alterar a quantidade não não vai porque o peixe toma água mas ele devolve a água agora vai alterar a qualidade da água isso é o que é complicado porque dependendo do volume da água você pode trazer grandes riscos para o abastecimento não só humano mas também o próprio abastecimento do animal e por isso que é também necessário que tenhamos licença de uso da água para essas situações outro tipo de uso que não os citados acima por favor minha amiga Aline aspecto legal da fiscalização e por fim dentro dessa questão de legislação ou de legalidade da fiscalização nós temos a portaria estadual isso iniciativa da própria AESA da sua diretoria graças a Deus para preceituar dirimir e disciplinar a fiscalização no nosso estado portaria do diretor presidente 012 2020 estabelece procedimentos da fiscalização dos últimos recursos hídricos de domínio do estado da Paraíba e os a eles delegados pela União artigo segundo a fiscalização compreende a verificação do controle dos usos de água bruta identificação de irregularidades aplicação de infrações imposição de medidas corretivas com ou sem aplicação de penalidade nos termos da legislação vigente parágrafo único a atividade de fiscalização deverá ser iniciada por primeiro uma designação a diretoria da agência compete designar ou chamar para si a necessidade de uma fiscalização depois constatação de irregularidade em campo todos não sabem mas a ESA a nossa agência paraibana tem quatro gerências regionais e essas gerências regionais no curso do seu no curso das suas viagens em campo podem a qualquer momento encontrar uma irregularidade e aí não precisa voltar para o escritório para esperar que a diretoria designe para que ele faça uma ação de repelimento da irregularidade ou de punição qualquer que seja então às vezes é preciso que se faça isso de pronto de ofício e também a denúncia através de denúncia nós temos no nosso site uma janela com o nome denúncia onde qualquer cidadão pode lá clicar e pode registrar sua denúncia que como eu disse no começo é direito é dever nosso a velha iguala e aí por fim também a campanha de regularização eu devia ter votado aqui campanhas mas ao 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 ver como sendo uma uma ação coletiva qualquer ela pode ser chamada de campanha de regularização e eu peço a Celinha para a gente dar uma pausa de 10 minutos e já convido vocês a falarmos exatamente sobre essa questão de campanha de regularização e sobre a questão das punições e pedagogia aplicada à fiscalização então Celinha fica à vontade ok então agora como já foi anunciado né nós temos uma pausa para o cafezinho 10 minutos mas não saiam daí tá certo nós estamos aí com 102 pessoas na sala está muito bom curso e ainda vai ser melhorar então quem assim tiver pergunta já pode ir fazendo o registro no chat nós já temos duas perguntas tá certo então isso facilita não é a sequência para o momento de perguntas e respostas 10 minutinhos a gente vai ficar aqui só esperando vocês tá certo tá 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 tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto